E aí galera, vamos agora finalizando o nosso rolé Estamos chegando na cidade de Timóteo, quase já na entrada da cidade Fica aqui pertinho da nossa cidade também, o nosso próximo Finalzinho do rolê, veio o dia 10 E o cantão, o restalzinho do café da manhã E aí Tchau, tchau. 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 Depois do quebra-mola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá gravando ainda Falou chupa rola Toma esse toque aí Gostou a cenoura? Gostou? Tô falando do rolé Eu sei Ramon Bom também Agora eu vou finalizar